Já cheguei de novo para ler o Salmo com você. Convida sua família, senta no sofá, senta no chão, senta aí ao redor da cama e vamos lá. Salmo 97 O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que abraza os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e estremeceu, os montes se derreteram como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem às imagens de escultora, que se gloriam de ídolos inúteis, prosaivos diante dele todos os deuses. Sejam ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, Senhor. Pois tu, Deus, é o Deus altíssimo de toda a terra, muito mais elevado do que todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. Até amanhã!